Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu, Lopes, estou de volta para mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade, também em tintas automotivas, dessa vez para falar do verniz PU Fast 6500. É um produto de excelente desempenho para aplicação sobre Masadu poliéster, completando o sistema de dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo. O uso desse produto é exclusivo de profissionais devidamente treinados. Aplicar sobre a base poliéster e antes da aplicação do verniz, desengraxe a superfície utilizando a solução desengraxante Masa. Em caso de aparecimento de pontos pequenas sujeiras, recomenda-se lixar a base a seco com lixa 1000 ou 1200. Recomenda-se o uso de um pano pega poeira antes da aplicação do verniz. A catálise é feita 5 para 1, ou seja, 5 partes do verniz PU Fast 6500 para uma parte do endurecedor. Homogenizar bem antes da aplicação e a vida útil da mistura em temperaturas médias de 25 graus é de no máximo 25 minutos. O produto não necessita diluição, é pronto para uso e deve ser aplicado com uma pistola com abertura do bico de 1.4 a 1.6, duas a três passadas, com intervalo de 1 a 2 minuto entre as mesmas e regular a pressão do ar entre 45 e 50 libras. Secagem ao ar livre de pó de 5 a 10 minutos, manuseio de 30 a 50 minutos e a secagem total em 90 minutos. Recomenda-se o polimento somente após 90 minutos da secagem. Verniz PU Fast 6500 é um excelente resultado e agilidade no seu trabalho. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, sites, site ou facebook.